Vocês estão perguntando porque nunca mais eu entendo junto e a Helen é porque não tinha espaço na agenda dela É por quê? Eu quero nem trinhe Eu tô igual a mulher do canto Eu tô igual a mulher do canto Eu trouxe ela pra me ajudar a trabalhar Só pra isso que eu sinto Me leva pra uma, né? Olha, eu vou falar Tá lascado Eu só achava que você ia trabalhar Não sei quatro dias que na orelha dele Eu gostei desse filtro que operou o meu nariz Não sei se foi uma boa ideia trazer a Helen Por quê? Porque quando a gente tomar vinho A gente começa a passar umas verdades na cara do outro Eu não tô precisando nem de vinho hoje, tá? Ai, piorou Pode falar pra você, tá sento? Pode que é melhor pra você Você tira o porrada, a bomba e gritaria Depois é risada Vai ter lavagem de roupa suja Eu acho que todo mundo é assim com os amigos, né? Quando demora muito tempo Você tá lascado Sem ver roupa suja Eu vou tirar esses filtros que a gente não precisa disso não Porque nós somos bonitas Como é que você vai apresentar o nariz daquela finura? E agora você mostra a sua verdade Volte Volte Olha, amanhã vai ter um quadro muito especial Aqui que eu vou fazer pra minha família E domingo vai ter o amigo da família E eu vou gravar o você por um dia também Que você vai amar Nossa senhora, eu realmente vim pra trabalhar Entendi Três quadros que você vai me ajudar Entendi, agora foi verdade Meu Deus E daí eu tenho umas coisas Nas reuniões que tenho que ser em Maceão Aí eu tô indo Eu tava morrendo de saudade dessa minha amiga Aí eu chamo ela O que que vai trabalhar e se divertir também? Eu vou ficar quieta, Lucas É melhor eu quieta pra você É melhor ficar quieta Eu posso falar? A voz do povo é a voz de Deus Eu falo ou vocês falem? Fala uma verdade pra ele Ele me abandonou Você se afastou dele? Eu tenho foto, eu tenho print Ela tá com ciúme Muito honra Vem direto de São Paulo pra comer o nosso churrasquinho É muito privilégio Minha filha, eu não passei nem em casa Não tomei nem banho Olha o que eu trouxe hoje Não, ele tá falando desde ontem Desde ontem Ele tá falando de churrasquinho Eu disse, amiga, vamos ali minha filha No melhor churrasco do Marcel Cuida Só pensa, é bom mesmo Vamos comer Aquele meu de picanha Surreal E eu vou querer ele também Como eu, assim, frescura Eu disse, amiga, vamos ali Que é um lugar chique Vamos ali no lugar mais chique No que eu mais amo Eu já tô ficando até de calma No que mais eu amo No que mais eu encho a minha barriga E amo comer Amiga, esse churrasquinho daqui Com a... Vai tomar uma cervejinha? Com a macaxeira, a carnezinha Ai, amigo, vai encher lá Não fome Eu disse que negócio de restaurante chique Que é rica e pobre de espírito Sim, amiga Tu é rica das duas formas Por dentro e por fora A Ellen comeu... Não vou amenizar não Eu tô fazendo as pazes A Ellen comeu dois churrasquinhos Eu vou comer o de queijo Eu pedi agora um com alho Tu já provou? E por isso que eu trouxe E outra E eu sou daqueles, chamem ela Que se eu trouxesse Não que seja o seu caso Mas tem que eu trazer alguém aqui Ficar com frescura Vai embora que eu fico A Ellen se acabou Por isso que eu gosto de andar com a Ellen Que ela... Ela é uma rica que não parece ser rica É a parte que eu mais amo nela Porque ela entendeu Que tem outras coisas Que tem muito mais valores Né, minha amiga? Tá tomando a cervejinha dela Um copinho de plástico Eu tô na minha coquinha zero Um pouquinho Tô cortando cerveja Porque eu tô de dieta Bom dia, Ellen Maria Bom dia Conseguiu lhe chamando, viu? A nossa amizade Nossa volta Vocês sabem que eu levei um golpe, né? Primeiro que eu achei Que eu ia vir descansar Passear e pra Praia Maceió Eu vou ir trabalhar com ele Até gravação Atrás de gravação Já tive que dar a geladeira Pro bingo beneficente Entendeu? E aí agora eu vou bater suco Gente, eu tô fazendo O bingo beneficente, né? Amanhã E daí eu já dei um monte de prêmio Só que tem alguns amigos meus Que amam ir pro bingo Olha o que foi que eu fiz Eu disse, olha Vem pro bingo Que traz um prêmio E eles passam o endereço Depois que faz o Pix, viu? Aí quando fazem Aí se deu o que, Ellen? Uma geladeira Uma geladeira de inox Eu amo, Ellen Por isso que a nossa família Te ama Jamais Eu amo pelo seu coração E o rico Que foi pedir pra ir pro bingo Aí eu disse Amigo Vai dar o que? Ele disse Ô amigo, eu quero ir mais não Vou estar ocupado Vou estar ocupado Aí o rico vai também Com a família dele Vai levar curia que vai poder Eu dei a geladeira Por conta do rico Porque eu falei Então eu vou pegar o mais barato Que tava lá Tinha fogão Tinha geladeira Tinha etc Tinha etc Pois ele foi Correu Pegou o mais barato Que ele é assim, né? O rico pegou o mais barato Ele é assim, ó Pegou o mais barato Ele não pode não Tem espírito de avareza Que é um pecado, viu? Pois ele não pode não Você não querer Você é fono demais Mão de vaca Não pode Ainda bem que eu não sou Nós não somos Esse mal a gente não tem Quanto mais a gente dá Mais Deus pro É Quanto mais você dá Também mais você recebe Ó, vamos bater Meu suquinho verde Bora Gente, ainda agora Olha o cabelo Como é que tá Tô indo pra penino agora Tem um quadro hoje Pra fazer lá Bem especial Correndo pra Jamoda Vai tá a Lili Vai tá o Verinha Ele vai me ajudar também hoje Vai ser muito especial hoje Com pessoas queridas Ó, quem me deu Esse colar aqui Quando soube que ia ter O meu programa Foi o Rodrigo Faro Vou usar Eu acho que eu só usei Uma vez Ó Lindo, né? Com o microfonezinho Tô usando aquela bermuda Mais folgadona Mais Gostinho Só que esse Não vai ser o meu look Pro quadro não, tá? Vai ser outro Bem bonito Estiloso que eu tô levando E daí Todo mundo agora Pra Pineda Vai Lili Vai Verinha E Vai ser muito especial Tá? Vai ter um contexto Bem especial assim Que eu vou resgatar A autoestima de pessoas Que Já não sabem o que é isso Faz um bom tempo Então É um quadro que vai além Da vaidade Da futilidade É um quadro De autoestima De De Amor próprio Sabe? Então vai ser incrível Não percam Coisa do meu suco verde Não pode ser coado Não Você não perde todos os nutrientes Você não vai não tomar? Eu Um 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 Sobou pra mim Primeiro você Você já tá arrumada, né? Eu tô Tá linda Meu look Meu look vai ser combinando com você Grandinho É um azulzinho Grandinho Bom dia Bom dia Bom dia Que Deus abençoe seu dia Hoje é sábado, né? Hoje é sábado Que você tenha um sábado extraordinário Hoje tem esse quadro Amanhã tem o Bigo da Família E ainda gravo você por um dia Depois corro pra São Paulo Que eu vou apresentar o DVD da minha amiga Mão no Batidão Então vai ser corrida essa semana Do jeitinho que eu amo Que eu gosto Simbora que quem trabalha Deus ajuda Tem coisas que ninguém pode fazer por você Só você mesmo Então Comece fazendo agora Onde quer que você esteja Um sábado pra nós Cadê? Ela consegue tudo Desenho de Natal e aniversário Eu tenho pedido esse hidratante aqui Gente, eu aprendi que Quando se usa hidratante Em seguida coloca o seu perfume predileto Aí o seu cheiro exala Ainda maior Daí eu vi o Miss Daniel usando Pra você ver como as pessoas influenciam E como eu devo influenciar muita gente também Vocês dizem as lendas Que as amantes Usavam esse perfume aqui Que era pra ficar o cheiro no marido E eles quando fossem pra casa Elas desconfiassem Porque o cheiro é bem forte Ele pega bem É meu cheiro de quem? Juro Eu peguei um Eu peguei um pra mim E pro Carlinhos E daí ó Cheirosos demais Eu usei ontem Amiga, eu usei ontem Eu acordei hoje Um cheiro, não é? Tem que ser esse hidratante, tá? Ele não serve outro lado Tem que ser esse Só que é difícil Gente, é muito cheiroso Em seguida você passa no corpo E passa o seu perfume Às vezes precisa nem do perfume Ele tá cheiroso que ele é Public, viu? Cadê, amiga? O que? Então, onde é isso, amiga? A 600 reais Caramba Pô, minha fé Tem que ser cheiroso mesmo E eu, amiga Eu rodei Eu disse já assim É muito difícil Vou atrás da ele Porque se ele não encontrar Ninguém encontra mais não Eles querem coisas impossíveis Com ele e o Carlinhos Amiga Tá aí E ela vai lá e encontra Aí eu vou usar Vou usar com perfume Maravilhoso em seguida Ó, cheiroso demais, amiga É muito bom E disse, gente Que como é, amiga? As mulheres usavam É, as amantes Usavam esse cheiro Pra, pro cheiro ficar no marido Quando eles fossem pra casa As esposas sentirem Olha, meu Deus Só que tem umas amantes Que não é assim, não Já não usa cheiro Pra o marido chegar assim É, pra perder, né? Menina, quer ver o tamanho assim Come direitinho, né? Come direitinho, viu? Carpátio, amigo Tá pratão Carpátio aí? Uhum Tava desejando comer Carpátio Toqueando minha mãozinha Com a veia Carpátio Carpátio